Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Se você é como eu, gosta daqueles projetos rápidos e simples de ser confeccionados, aqui está um projeto. Então, não esquece de já ir dando aquele gostei pra mim, de se inscrever aqui em meu canal e também de comentar. É um projeto muito legal e muito fácil de ser feito. Separa aquele tecido bem bacana e assista o vídeo até o fim para aprender a fazer essa bolsa, ou essa necessaire, ou essa carteirinha. Vamos às medidas e aos materiais. Eu vou precisar aqui de um tecido para o forro, um tecido externo e a manta, medindo 27 por 13. Aqui eu já coloquei a manta no tecido externo e fiz uma costurinha bem na beiradinha. Para o primeiro bolsinho, eu vou precisar de um tecido medindo 13 por 32. Vou dobrar ao meio e lá no meio dele, eu vou colocar só um pedacinho de entretela, para que não fique só no tecido. Para o segundo bolso, eu vou precisar de um tecido de 21 por 25. Vou dobrar ao meio e da mesma forma, vou colocar um pedacinho de entretela, para que também não fique só no tecido. Vou usar aqui dois pares de botãozinho de plástico de pressão, dois pares. Uma argolinha, um mosquetão. Para a alcinha pequena, eu vou usar um tecidinho de 6 por 5. E para a alça grande, eu vou usar um tecidinho de 6 por 30 centímetros. No primeiro bolso, como eu falei, eu dobro a faixa ao meio, vou lá na máquina e vou rebater essa parte aqui. Nesse outro bolsinho, eu vou fazer a mesma coisa. Também dobro ao meio e vou rebater a parte que tá dobrada. Na alcinha pequena, eu vou dobrar ao meio, levar as pontas no meio do tecido. Depois, eu vou dobrar e vou na máquina e vou passar uma costura aqui e a outra decorativa. Na alcinha maior, eu também vou fazer a mesma dobra que eu fiz na pequena. Vou colocar o meu mosquetinho, porque ele é pequenininho, aqui no meio. Vou unir aqui, ó, o meu tecido, ó, direito com direito. Vou abrir aqui onde eu já havia dobrado. Vou na máquina e vou costurar essa parte aqui. Rebati aqui. Aqui também, se você quiser colocar uma cieninha, uma rendinha, também fica bem bacana, tá? Uma ideia. Aqui no outro bolsinho, eu vou fazer... Eu rebati também e vou fazer a seguinte marcação. Daqui pra cá, 7 centímetros, eu vou fazer uma marquinha. Daqui pra cá, 7 centímetros, eu vou fazer uma marquinha. Aqui em cima, daqui até aqui, 7, daqui até aqui, 7. Daí, eu vou unir esse ponto a esse ponto que eu fiz aqui. Esse ponto com esse ponto que eu fiz aqui. Vou dobrar aqui, ó. Vou lá na máquina e vou fazer uma costura bem nessa parte aqui de meio pezinho de máquina. Ao outro lado, a mesma coisa. Vou dobrar aqui, vou na máquina e vou costurar meio pezinho de máquina nesta parte aqui. A alcinha pequena ficou assim. Agora, eu coloco a argolinha de aqui, ó. E também posso ir lá na máquina e dar uma costura bem na beiradinha aqui, só pra segurar essa alcinha. E na alça grande, eu já costurei. Abro aqui a costura. Depois, eu volto as dobrinhas que eu já havia feito. Dobro aqui. Dobro toda ela. Vou lá na máquina e também vou costurar aqui pra fechar essa parte. Costuro em volta dela toda e costuro do outro lado também. Então, ela vai ficar bem fechadinha. Deixa eu só arrumar aqui a minha. Depois, eu pego o meu mosquetão e vou colocar lá aonde eu fiz a união dos tecidos. Coloco ele aqui. Ou eu passo uma costura aqui. Pra segurar as duas partes da alcinha. Ou eu coloco um rebite. Eu vou colocar um rebite. E a alcinha ficou assim, onde eu já rebati. E coloquei o meu rebite. Se você não tem o rebite, você pode costurar aqui, tá? E ela ficou assim. A alcinha pequenininha, eu costurei bem na beiradinha aqui, só pra me facilitar na hora de eu colocar na peça. As costuras que eu havia falado pra fazer a união e fazer um risco aqui, uma linha, eu já fiz, já costurei. E agora, eu vou pegar as duas costurinhas, vou juntar aqui, eu vou unir e vou achar aonde tá o centro aqui. Achando o centro, eu vou colocar a minha costura com o centro da onde eu achei, ó. E ela vai ficar assim, tipo uma pence aqui. Aí, eu vou pegar o meu forro e vou colocar o primeiro bolsinho aqui. E vou colocar esse aqui em cima. Vou colocar aqui o meu grampo, ou se você não tem os seus alfinetes. Aqui em cima, uma coisinha de nada. Antes do bolsinho, você vai colocar a alcinha. Deixa eu só colocar uma... Um grampinho aqui. Depois disso, você vai pegar a sua parte externa e vai colocar frente com frente. Vai observar aqui, ó. Logo depois do bolsinho, você vai deixar três dedinhos para que possa desvirar a carteira. Vai costurar em torno dela toda, não esquecendo do retrocesso no começo e no final. Vai fazer piques na parte arredondada, ou vai recortar com a tesoura de picote. Vai recortar aqui os cantinhos e vai desvirar a sua carteira. Costurei, recortei os excessos e desvirei a minha carteirinha. Aí, aqui, eu dobro pra dentro. E vou rebater essa parte aqui, aproveitando pra fechar essa partezinha que a gente desvirou a carteira. Em torno dela toda. Depois disso, você vai fechar aqui, vai marcar os botões. Vai colocar um botão aqui e um botão aqui. Mede quanto dá daqui pra cá, quanto dá daqui pra cá. Sempre centraliza e coloca o botão aqui e nessa parte daqui, ó. Tá bom? Então, eu vou lá fazer isso e volto com a carteirinha prontinha pra você ver como ficou. E assim ficou a finalização da nossa peça. Com os botõezinhos aqui. Um bolsinho e o outro bolsinho. Coloca a alça e ela está ligeiramente terminada. Espero de coração que você tenha gostado. Não esquece de dar aquele like pra mim. Se não é inscrito, convido você a se inscrever. Porque toda semana tem vídeo novo aqui no nosso canal. Um beijo e até a próxima! E aí Obrigado.